Ai ai Steve, que doideira cara, nosso dia por aqui ta bem tranquilo hoje, né não mano? Eu tenho, eu sinto lhe informar, mas eu quero falar que o seu pneu esta furado e você esta ferrado Ah, meu pneu ta furado coisa nenhuma, mano É sério, o pneu dessa bosta aqui, ó Ah, opa Ah, meu pneu Ei, 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 olha a vilã que ta olhando pra gente ali, ó Ela não é vilão eu acho, hein Steve Ah, não é, não é, quer ver ó, quer ver ó Meu deus, corre, 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 corre Corre Steve, corre, pega bike, pega bike e vai da ruim mano Pega bike e vai da ruim Vem pra cá, vem pra cá, vem pro meio do mato, vem pro meio do mato Eu acho que ela vai chamar as seguranças, ela vai chamar as seguranças Caramba, cara, não dava pra ficar um dia tranquilo, Steve Tá, para aqui no meio do mato Eu sei andar sem olhar a onda do mato Steve, não Galera, vai deixando o seu like, se inscreve no canal e confere o canal dos meus amigos que estão ai na descrição, beleza? Meu Deus é o Steve e hoje a gente vai ter um amigo novo que é Rider Steve O que? Olha só quem tá ali na... Caralho, estraguição desse cara Ferrou Ele vai matar a gente Parece que é o Rider ali Vamos estragar direito Steve só faz besteira Olha lá Steve, parece que é o Rider do Patrulha Canina Ele tá lá no pier pescando, você tá vendo? Eu tô... eu já sei o que eu faço Não, 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 ainda não, ainda não Ainda não Tá bom, o que que foi? A gente tem que espionar ele um pouco, cara É melhor a gente chegar perto Eu não sei o que que ele pode tá... Cadê? Chega, chega, chega Nada aqui Beleza Tá procurando tua mãe, eu acho Tá procurando tua mãe, é minha amante Não Caraca, onde é que foi parar aqueles... Ah Ah Steve Desculpa, amor Tu é um péssimo espião Ai Não fui eu, não fui eu Rider, desculpa Não fui eu, não fui eu Rider, desculpa Foi ele sim, foi ele sim Ah, já sei, vocês foram o pedido que eu fiz Ah, ainda bem que chegou lá É Pedido sai fora Ah, eu, 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 a gente não é pedido nenhum não, né Steve Não, eu tenho cara de encomenda É, eu, eu pensei que vocês eram, era o pedido porque, cara, aconteceu uma parada Ah, se vocês não são o pedido, vaza, 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 vaza Não, 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 ai, 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 calma Rider, calma Olha só O que que aconteceu aí, a gente pode tentar ajudar você, porque, ahn Por que que você tem cabeça grande? A gente não tem nada pra fazer Você é cabeçudo É, aham, tu... Ih, vai dar um prestígio Desculpa, 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 desculpa Ele tá com uma... Não, Rider, não, não liga não que ele tá com raiva por causa da mãe dele Ah, entendi Peraí, se vocês não são pedido Ahn, cara, vocês poderiam me ajudar a cumprir uma missão Talvez que possa seguir certo Ele gosta de pagar as coisas Eu, eu gosto de missão Qual tipo de missão você precisa, senhor Rider? Cara, então, ahn, vocês conhecem o Chase? Chase, ahn... Chase? Eu não conheço o Chase nenhum É teu pai, baby? O Chase é um cachorro da patrulha Ah, um cachorro Que da hora Não, eu não conheço esse tal de Chase, mas a gente pode te ajudar O que que você quer? O que que ele? O... Quer matar ele? Quer matar o Chase? Para matar o Chase então, Chico Fechou Tem uma bazuca bem aqui Para matar o Chase Para, 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 para Não, 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 não Olha só O Chase, ele pegou Cara, passou o correio da Amazon E o Chase saiu correndo atrás do... Entra, preu O carteiro da Amazon E daí eu mandei um e-mail para a Amazon Mandando devolver a porcaria do cachorro E o cara... Cara, ah, eu sei que vocês eram da Amazon Não Vocês eram da Amazon Não, a gente não era da Amazon Tá, então, olha só, Steve Eu acho que a gente vai ter que entrar na sede da Amazon E procurar esse tal de Chase Para a gente resgatar E trazer aqui para o Ryder Não, mas pera aí Tem um problema Qual o problema? Cara, para a gente entrar na... Na... No treco lá da Amazon A gente precisa daqueles caminhãozinhos Que é tipo um furgão Senão eles não abrem o portão para nós Eu acho que tem um carro ali Ali, tem um carro ali Ryder, obrigado A gente vai pegar o teu carro E a gente vai lá na Amazon Pode ficar aí A gente traz Não, 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 pera aí Vou ajudar, vou ajudar Não, vai não, vai não Fica aí, Ryder Como não? Vocês nem conhecem o cachorro Fica aí, Ryder Eu posso ver um cachorro qualquer Vai, Steve Acelera Deixa o moleque O Steve Não, não, não O Steve sai do volante Sai, sai, sai Sai, sai Não, desvira o carro Não sai, desvira o carro Pelo amor de Deus Meu Deus Uou, desvirou Nossa senhora Desculpa, senhor Ryder Eu acho que não foi a melhor coisa Que a gente fez com o seu carro Meu cérebro Chase É você Tá, me fala Como é que é esse tal de Chase aí, o Ryder Ele é um cachorro Tá Ah, normal Uau Ele é meio cor caramelo assim E tem uma roupinha de policial Eu já sei o que é E botar gás nesse carro aqui Esse carro tem gás Não tem Ryder Parece que tem Não é gás É elétrico Não, mas ele tem gás aqui Eu tô vendo Gás? É, tem gás aqui Eu vou parar aqui ó E pra gente botar gás Todo mundo tem que sair do carro Tá Vamos sair Entra aí Steve Entra Steve Entra Steve Vai 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 Steve Burro vai Vai Steve Deixa o Ryder aí Vai Vai Não O Steve é muito burro cara Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Fica aí Entra no carro Steve Não, não na frente Atrás Steve Isso, isso Vai 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 Ai meu boneco é muito burro Vai Steve Sai do carro aí Ryder Vai 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 Steve Celera, Celera, Celera Pronto Steve Agora sim Vambora, vambora Vambora pra Amazon Beleza Steve Estamos chegando aqui na base secreta da Amazon Eu não sei o que eles fazem aqui Eu só sei que ela tá super pro NÃO Vai Steve Vai Steve Nossa o alarme tá começando a tocar Vai dar muito ruim Ai Steve tu é um psd Deixa eu dirigir essa prola Steve Ai não Não voa não Nossa gente vai Eu vou pular, vou pular Uou Você vai cair dentro da base Caramba, caramba Vou cair dentro da base Eu acho que o cachorro deve tá no hangar 1 Ai caramba que loucura Nossa a gente tá com muitas estrelas de procurado O que que é hangar? Hangar é o hangar onde ficam os aviões, seu idiota Ai caramba Beleza, beleza, beleza Onde é que ele tá? Onde é que ele tá? Qual que é o nome do cachorro Steve? Tá na rádio, tá na rádio Eu esqueci o nome do cachorro Eu também esqueci Deixa eu pegar minha arma aqui Toma Steve me ajuda Me ajuda Steve O nome do cachorro não é bênis Não é bênis Sei lá Aqui vai Steve Vai Steve Procura ele Procura ele Vai atrás de você Achamos, achamos Beleza É você que é o Qual que é o nome dele mano Eu esqueci o nome dele Curcubado Qual é o seu nome cara Qual que é seu nome cara Ué achei que os cachorros do bato meio com Nina falavam Qual que é o seu nome cara Ele fala Ele é o papagaio Ele é o papagaio Ele é o papagaio Vem cachorro Vem cachorro Não 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 Vai 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 O nome dele é Chase O nome dele é Chase Entra aí Chase Entra Chase Não o Rider mandou a gente aqui pra te salvar O Take Steve, o Tak vai acelera essa joia Steve vai Steve, vai Steve, acelera ele tá aí dentro, vai, ele já entrou, o Shady está dentro vai, 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 nossa, consegui meter a fuga, tá, agora melhor você estacionar lá no, estacionar o Chase tá com covid, vai estacionar lá no aeroporto, vai Steve vamos pro aeroporto, vamos pro aeroporto, nossa senhora, tá gente, tem que dar a fuga dos policiais cara, que aventura louca mano, é pra direita ali Steve, nossa esse avião ele voa um pouco estranho é, ele é pro deserto né, acho que é um modelo novo, é um modelo novo, vai, vai para aí, isso Steve, vai descendo, vai descendo, ai, você sabe pousar esse trambolho né, sei, claro que eu sei, meu pai é da marinha ai, mas que marinha, marinha é barco seu burro mas é o barco voador, vai Steve você pulou burro, você que não sabe dirigir pro aeroporto eu não confio na tua pousada mano, ai pronto, pronto, esse avião é muito bom vou pousar na tua mãe beleza, desce ai Chase, desce ai Chase desce Chase Chase você deixou ele pra trás seu burro nem sei nada, ele tá ali dentro, ele só deve tá fazendo vocô Chase Chase vem pra cá meu filho não vai sair daqui parece um veio parece um veio que eu adoro quer saber, eu vou explodir tudo, o Chase vai sair dai mano é, pode sair, ele vai ter que sair sai Chase sai meu vagão ué, a dele Chase Chase burro tá dentro do negócio explodido mano cadê o Chase mano cadê o Chase ali, tá ali, tá ali Chase, onde é que você tava seu bicho burro toma eu vi, eu vi, eu vi, eu vi viu o que? um carteiro do Amazon olha só, você fica esperto com esses carteiros da Amazon porque já é a segunda vez que você vai atrás de um e quase que se da mal cara na segunda qual que foi a primeira? tem que dar valor pro seu dono seu burro, a primeira foi a que eu tive que te salvar e a segunda foi agora, idiota ai meu deus, cachorro besta tá, mas enfim pode deixar, pode deixar, tchau muito obrigado não, 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 volta aqui, volta aqui, volta aqui a gente vai ter que te levar pro seu dono, Ryder então esse cachorro, ele tem déficit de atenção toma aqui, cara o que que é isso? bota a colher nessa praga ai, Steve vem, vem cachorro, vem cachorro tá, 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 pera aí, pera aí mas você vai me levar pro Ryder? exatamente, a gente vai te levar pro Ryder ele tem um cheiro estranho, não ah, você que fez merda, cachorro, vem é, vem cachorro, vem cachorro eu vou chamar o Gabriel Monteiro pra cuidar de tu porque eu não to aguentando não beleza, Steve, acho que eu achei um carro bem ali na frente ali, vem cachorro vem correndo, cachorro cachorro lento da preula, mano beleza, agora bora lá bora lá atrás do Ryder pra ver se esse aqui realmente é o cachorro dele mas parece que é, né Steve? é, parece que é, tá com a cara do, do, do ele tem a cara do Ryder é, mas se bem que os cachorros do patrulha canina eles não são muito assim, mas eu acho que ele tá um pouco de patrulha canina com um pouco de GTA 5, né? ih, ele foi tosado foi tosado, foi no pet shop e tá assim ei, 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 ei fala ah, nada tá, vambora então beleza gente, estamos chegando aqui esse cachorro tá peidando 1 uuuuuuuu olha a mano de cachorro cancilla se que eu mato o vuado mano �� assistiu vê esse cachorro ai pelo amor daiel que nojo o cachorro feitinho da preula ai meu copo na ponte você fica bem quietinho aí quando ele chegar ele vai cuidar de você beleza a gente vai embora e é isso olha eu vou deixar é isso valeu a cura valeu o chefe kowski ao tchau ao bora xixi vamo bora xixi vamo bora corre 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 deixa o seu tar aí ao 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 e aí cabeçudo quem é você é eu sou eu não sou como é que é chá 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 jaze é isso mesmo dois caras da rock não sei que lá que ele lá me salvaram do exército mas você não é o chefe realmente eu não não sou tênis então muito obrigado cabeçudo até mais ha 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 aquele achar que eu é tese agora eu estou Ai, caramba Onde será que está o Chase? Aquele cachorro vira lata Não, nem parecia com o Chase Não adianta deixar para esses Imprudentes Eu vou ter que, eu mesmo, ir atrás do meu cachorro Eu vou ter que, eu mesmo, ir atrás do meu cachorro